Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui ó, o Rob meu O Rob, cara, meu Deus, mano Ficou bem bacana Pra mim ficou, né? Ó, atindo no capuz dele aqui, né? Ó, dá pra fixar aí, né? Ó aí Caramba, mano, ficou bem firme também, né? Ó, só pra você ver aí Desculpa pelo barulho aí, né? Que é o carro aí, ó Desculpa aí, eu vou vir pra cá, né? Mas o Rob ficou bem bacana Aqui, né? Caramba, mano Ficou bem bacana aqui, ó Eu vou tá ensinando a fazer esse Rob aí, né? Esse Rob, vou tá ensinando Mas Depois desse vídeo, por favor, mano Dê um like aí Cara, dê um like aí Vai aí, mano, se inscreva Né? Tá aqui, ó Rob, mano Rob Eu vou tá ensinando a fazer uma kunai Em alguns vídeos, né? Vou tá ensinando a fazer uma kunai, cara De papel, mano Uma kunai Estrela ninja, né, pessoal? Eu tamo aqui, né? Tamo aqui, ó Mostrando esse vídeo aqui, né? Estamos aqui, mostrando esse vídeo Tá aqui Dê um like aí, né, pessoal? Tá Tchau, tchau Tchau, tchau